Salve, salve rapaziada do YouTube, tranquilidade, vamos aqui baixar aqui sem mais delongas o grande criminal online Então vou tá fazendo esse tutorial aqui de como você está baixando diretamente da Play Store usando VPN Que é o mais provável aí de você baixar e der certo aí, beleza galera? Lembrando que quem tem celular 32bit ele não vai rodar, só roda celular 64bit E aguarda aí que próximo aí em breve ele já vai tá saindo na Play Store pra todo mundo baixar, beleza? Vamos lá galera, primeiramente você vai tá baixando essa VPN Lite aí Vai entrar na Play Store, vai tá pesquisando aí VPN Lite Essa aqui rapaziada é a melhor VPN aí que eu utilizo aí pra tá acessando aí os servidores, beleza galera? Agora vocês vão fazer o que galera? Primeiramente vocês vão vir aqui na Play Store, vai pressionar, vem aqui galera nessa configuração aqui ó Vocês tem que tentar chegar nessa configuração aqui tá beleza? No meio é só pressionar, vem pra cá Agora vocês vão em amazenamento, beleza? E limpa Limpou aqui galera? Limpou aqui ó, pronto, pode fechar Agora galera, vocês vão na configuração de vocês aí Vão em contas E vocês vão tá criando uma nova conta aí do zero galera Pro sistema aí reconhecer que você tá usando aí a VPN aí da Rússia, certo? Com a conta nova Se você tiver usando uma conta existente, possa ser que dá certo galera, beleza? Mas o melhor aí, mais provável aí é você fazer uma conta nova Pro sistema não reconhecer que você já acessou a Play Store BR, beleza? Eu tô com essa daqui que eu já criei, vamos lá Depois de ter criado, vamos entrar aqui na VPN, vamos abrir ela galera E vamos procurar aqui a Rússia A chama aqui é a Rússia Antes eu pedia pra vocês entrarem aqui em Moscou, tá galera? Agora a gente vai tá acessando esse daqui, beleza? Que tá dando certo agora, por quê? Quando eu entrar na Play Store, ao invés de tá lá em Euro, tem que aparecer lá Ruby Que eu já vou mostrar pra vocês Vamos clicar aqui, conectar Conecta aí rapaziada Conectou rapaziada, só vocês baixarem aqui, vocês vão ver que tá conectado ali Certo? Agora o que vocês vão fazer? Vocês deixam aberto aí, certo? Agora a gente vai entrar na Play Store Primeira coisa que vocês vão fazer galera, vocês vão vir aqui na fotinha E vai mudar a conta Pra conta nova Beleza? Agora vocês vão vir aqui galera, em jogos Vamos ver aqui em Premium Pronto galera, chegamos aqui em Premium Vocês vão ver aqui galera, que tem que tá escrito Ruby, beleza? Se tiver escrito Ruby, você já tá na Play Store aí da Rússia, certo? Agora você vai escrever aqui, Grande Criminal Online Apareceu aqui Pronto galera, aqui ó Tá escrito aqui pra atualizar, beleza? Aí eu só clicar aqui E ele vai atualizar Pra vocês que nunca baixou É só clicar em baixar Quando ele começar aqui ó Mostrar, aí ó Que tá baixando O que vocês vão fazer? Vocês vão lá e desligam a VPN Pra baixar mais rápido Senão mano, você vai ficar aí ó Desconectei Agora eu vou voltar lá Vocês vão ver que vai baixar muito rápido Se você deixar com a VPN Mano, você aí vai demorar uns Cara, porque você vai tá No Brasil usando a VPN da Rússia Como se tivesse na Rússia, entendeu? Agora não, olha lá Vai baixar aí Quando tiver aqui Baixado aqui, eu já volto Pronto rapaziada Chegamos aqui 100% aqui ó Você vai pedir aqui pra abrir Pronto galera, abriu aqui ó Só clicar em jogar Pronto galera, começou a abrir aqui Agora é só vocês fazerem o tutorial direitinho Galera, pra vocês não errar Volta, pausa, entendeu? Olha direitinho E se você fizer esse mesmo método aí Você vai conseguir baixar Enquanto não sai na Play Store Global Esse aqui é o método Pra você tá baixando, beleza? Espero que você tenha gostado Deixa o likezão pra fortalecer, beleza? Fui! Tchau! 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 Obrigado.